Olá pessoal, tenho um convite super especial para vocês. Nesta sexta-feira, dia 13 do 3, às 15h30, inaugura a clínica MediLab aqui em Baiti. Uma clínica preparada para atender você e toda a sua família, com várias especialidades médicas e odontológicas. Você é o nosso convidado especial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL